Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que não me seguem no Instagram, comece a seguir lá pessoal. Tá aparecendo aqui embaixo, Cleiton com dozena oficial, beleza? Me segue lá no Instagram, me dá essa moral e tamo junto! Minha família, que bacana! Minha família, acabamos de encontrar aqui no feirão da Jona Bezerra, essa nave família! Esse Corolla 2018 2.0 motorização! Pra vocês aí que tem interesse, esse tipo de carro vem pedindo no canal, Cleiton, mostra a Corolla no feirão da Jona Bezerra! Olha lá minha família, acabamos de encontrar no feirão e já estamos mostrando primeira mão pra vocês! 2018 é o ano 2.0 motorização! O carro tá muito conservado pelo ano! Pra vocês aí que tem interesse, esse tipo de carro pedindo no canal, a gente encontrou! Acabamos de encontrar no feirão e já estamos por aqui, minha família! Representando pra vocês, dá uma atenção no interior desse carro! Muito show de bola! O carro é automático, as bancadas em couro, MyLink! Família, o carro é diferenciado, viu? Pra vocês aí que tem interesse, esse tipo de carro pedindo no canal, acabamos de encontrar no feirão! Olha irmão, o KM do carro! 107 mil é o KM do carro, viu? Mas o principal é agora! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Ô irmão, qual o valor do carro? 90 mil reais, minha família! Isso mesmo! 90 mil reais você leva pra casa, esse Corolla 2018 2.0, completo de tudo! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal! Ô irmão, qual o contato pro pessoal de casa ligar? É o 999692712! Família, se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Ah, minha família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no feirão do Jornal da Biserra, esse Siena! 2014 é o ano! 1.4 motorização! Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no feirão! Família, 2014 é o ano, 1.4 motorização, vidro nas quatro portas, o carro é completo de tudo, viu? É o L, família! Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, vem pedindo! A gente encontrou! Mas o principal é agora! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Eu vou falar, família! Mas antes, dá uma atenção no interior desse carro! 86 mil é o KM do carro, viu família? Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, pediu no canal, a gente encontrou! Mas o principal é agora! É a pergunta! Mas que pergunta, Cleide? Aquela pergunta que não quer calar, minha família! Qual o valor do carro? Qual o valor do carro? 37 mil e 500 reais, família! Isso mesmo! 37 mil e 500 reais! Você leva pra casa esse Siena EL 2014, 1.4, completo de tudo! Eu vou deixar o contato, caso de interesse, fala que vem pelo canal! É o 987628570! Se interessou, é só chamar o homem! Tamo junto! Olá, minha família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferrão da Generalizerra, esse Siena 2014 é o ano! 1.0 motorização! Família, pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, vem pedindo no canal, Cleide, mostra a Siena no Ferrão, mostra carro espaçoso! Olá, minha família! Acabamos de encontrar no Ferrão e já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olá, família! Dá uma atenção no interior desse carro! Muito conservado pelo ano! Mas o principal é agora! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Vai, irmão! Qual o valor do carro? 33 mil reais! Você leva pra casa esse Siena 2014, 1.0, completo de tudo! Eu vou deixar o contato, caso é de interesse, fala que vem pelo canal! Fala, família! Dá uma atenção no telefone do homem! É o 9-9642-4287! Se interessou por esse tipo de carro, é só chamar o homem! Tamo junto! Família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferrão da Generalizerra, esse UP 2015 é o ano! 1.0 motorização! Para vocês aí que tem interesse em cima de carro, vem pedindo no canal! Acabamos de encontrar no Ferrão! UP 2015 1.0, completo de tudo! Para vocês aí, família, que tem interesse em cima de carro, pediu no canal! A gente encontrou! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá! Dá uma atenção! Ô, irmão, qual o KM do carro? 66 mil é o KM do carro, viu, família? Para vocês aí que tem interesse em cima de carro, pediu no canal, a gente encontrou! Família, de verdade, viu? O carro tá muito conservado pelo ano! Mas o principal agora é a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Ô, irmão, qual o valor do carro? 38 mil reais, família! Isso mesmo! 38 mil! Você leva pra casa esse UP 2015 1.0, completo de tudo! O meio tem manual, chave reserva! Olha lá, família! Dão atenção nas documentações desse carro! Pra vocês aí, ó! Pediu no canal? A gente encontrou! Acabamos de encontrar! E já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal! É o 9-7908-0314! Vou repetir! 7908-0314! Olha lá, minha família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferro da Jana Bezerra, esse Agile 2013 é o ano do carro! 1.4 é a motorização do carro! Pra vocês aí que interessam esse princípio de carro, vem pedindo no canal! Cleiton, cadê os Agiles do Ferro? Olha lá, família! Acabamos de encontrar no Ferro! E já estamos mostrando! Primeira mão pra vocês! 2013 é o ano 1.4 motorização! É o LTZ, viu, família? É o completo da categoria! Pra vocês aí que interessam esse tipo de carro, vem pedindo! A gente encontrou! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá, minha família! Dão atenção no interior desse carro! Muito show de bola! Mas o principal agora é a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Ô irmão, qual o valor do carro? 30 mil reais, família! Isso mesmo! 30 mil reais! Você leva pra casa esse Agile 2013 1.4 LPZ topado da categoria! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que vem pelo canal! É o 9... 8349... 8006! Vou repetir! É o 9... 8349... 8006! Se interessou, é só vir no OMB! Tamo junto! Olá, minha família! Chegamos no OMB, viu? No Mago da Miniatura, que sempre tá representando aqui no Ferrão da Jornalinha! Família, diversos modelos de carro, de metais e fixões pra vocês! Ô Mago, qual é a promoção pro pessoal de casa? Se vier pelo canal do Mago da Miniatura... Gente, chama-se de 40 reais! Se você vier pelo canal, tem uma promoção de 35 aí! Olha lá, família! 40 reais! Se vier pelo canal, 35 reais! Eu vou deixar o contato do OMB, caso a gente interesse, fala que vem o por nós! Olha lá, família! Se liga no zap do OMB! É o 9... 9504... 8625! E tem o Instagram também, né Mago? Que é o Mago das Miniaturas! Representando aqui no Ferrão! Tamo junto! E vamos que vamos! Olha, família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferrão da Jornalinha de Serra... Esse Fiat Palio 96 é o ano! 1.0 motorização! Pra vocês aí que estão interessados em esse tipo de carro, vem pedindo no canal... Acabamos de encontrar no Ferrão! Família, dá uma atenção no exterior desse carro! 96 é o ano! 1.0 motorização! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Olha lá! Muito show de bola! Mas o principal agora... É onde o menino chora que a mãe não vê! Qual o valor do carro? Oi, irmão! Qual o valor do carro? 8 mil! 8 mil reais, família! Isso mesmo! 8 mil reais! Você leva pra casa esse Fiat Palio 96 1.0 de motorização! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse... Fala que vem pelo canal! É o 996 4U 8709! Se interessou? É só chamar o homem! Tamo junto! Família, que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Ferrão da Jornal da Viserra... Essa Hilux 2007 é o ano! 3.0 é a motorização do carro, viu família? O carro é automático, CR-V... Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, vem pedindo no canal... Acabamos de encontrar no Ferrão! Hilux 2007 3.0 automático, família! O carro é a diesel! Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, pedindo no canal... A gente encontrou! Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro, pra que vocês possam ver melhor! Fala, minha família! Dá uma atenção no interior desse carro! Pra vocês aí que tem interesse em esse tipo de carro, pedindo no canal... A gente encontrou! Acabamos de encontrar no Ferrão... E já estão mostrando... Primeira mão pra vocês! 2007 é o ano! 3.0 é a motorização! Mas o principal é agora! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Irmão, qual o valor do carro? 90! 90 mil reais, família! Isso mesmo! 90 mil reais! Você leva pra casa essa Hilux 2013 a diesel! Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse... Fala que vem pelo canal! É o 9... 9341-0158! 9341-0158! DDD-81? 81! DDD-81! Família! Se interessou! É só chamar o homem! Tamo junto! Fala, minha família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Fernando Aljona de Serra... Esse Gol G4... 2007 é o ano! 1.7 em motorização! Pra vocês aí, família... Que tem interesse em ciclo de carro... Vem pedindo no canal... Acabamos de encontrar no Ferrão! 2007 é o ano! 1.0 em motorização! Família! O dono financeiro... O dono vende a sede de cartão... Ele faz qualquer negócio aqui com vocês, viu? Dá uma atenção no exterior desse carro! Muito show de bola! Eu vou mostrar o interior do carro... Pra que vocês possam ver melhor... Olha lá, minha família! Muito conservado pelo ano! Mas o principal agora... É a pergunta que não quer calar... Qual o valor do carro? 16.400 reais, família! Isso mesmo! 16.400 reais! Você leva pra casa... Esse Gol G4... 2007... 1.0... Completo de tudo! Eu vou deixar o contato... Caso de interesse... Olha lá que vem pelo canal! É o... 93544444! Se interessou... É só chamar o homem! Tamo junto! Olha, família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui... No Fernando Jornal da Vizzerra... Esse Fiat Uno... 95 é o ano do carro! 1.0 é a motorização do carro! Pra vocês aí, família... Que tem interesse em cima de carro... Vem pedindo no canal... Cleiton! Mostra tanque de guerra no precinho! Olha lá, família! Acabamos de encontrar o Ferão... E já estamos mostrando... Primeira mão pra vocês! 95 é o ano... 1.0 motorização! Dá uma atenção... No interior desse carro! Pra vocês aí que tem interesse em cima de carro... Pediu no canal... A gente encontrou! Mas o principal é agora! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Fala, família! 4.200 reais! Isso mesmo! 4.200 reais! Você leva pra casa... Esse Fiat Uno... 95... 1.0... Emplacado... 2022, viu? Eu vou deixar o contato... Caso a gente interesse... Fala que vem pelo canal! Ô, irmão! Qual o contato? Pro pessoal de casa ligar... É o 9... 9942... 0190... Família! Se interessou pra esse tipo de carro... É só chamar o homem! Tamo junto! Família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui... No Feirão da Avenida Bezerra... Esse Voyage... 2009 é o ano do carro! 1.0... É a motorização do carro! Pra vocês aí, família... Que tem interesse em cima de carro... Vem pedindo no canal... Cleiton! Cadê os Voyage do Feirão? Fala, família! Acabamos de encontrar o Feirão... E já estão mostrando... Primeira mão pra vocês! 2009 é o ano... 1.0... Motorização! O carro é completo de tudo, viu? Pra vocês aí que pediu no canal... A gente encontrou! Acabamos de encontrar o Feirão... E já estão mostrando... Primeira mão pra vocês! Mas o principal é agora! É a pergunta que não quer calar! Qual o valor do carro? Ô, irmão! Qual o valor do carro? 19.000... Você leva pra casa esse Voyage 2009... Completasso! Eu vou deixar o contato... Caso a gente interesse... Fala que vem pelo canal... É o 983453741... Se interessou... É só chamar o homem! Tamo junto, família! Que bacana! Acabamos de encontrar aqui no Feirão... O Jornal da Jornal Bezerra... Esse Gol G5... 2011 é o ano... 1.0... Motorização! Pra vocês aí, família... Que tem interesse em simplificar... Vem pedindo no canal... Cleiton... Mostra a Gol do Feirão... Olha lá, família! Acabamos de encontrar no Feirão... E já estamos mostrando... Primeira mão pra vocês! 2011 é o ano... 1.0... Motorização! Cleiton... Eu quero ver Gol G5... No Feirão da Jornal Bezerra... Família! Acabamos de encontrar E já vamos mostrar aqui, família O interior do carro pra vocês Dá uma atenção no interior desse carro Muito show de bola Mas o principal agora É a pergunta que não quer calar Qual o valor do carro? Irmão, qual o valor do carro? R$19.800 R$19.800 Você leva pra casa Esse Gol G5 R$20.11 Completo de tudo Eu vou deixar o contato, causas de interesse Fala que veio por nós Mas fala mesmo, pra nos fortalecer É o 9 9,7,7,5 9,7,7,5 8,9,4 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 8,9,3 9,9,4 9,9,4 10,9,4